Vamos juntos, meu irmão, minha irmã, para o 18º dia. Provérbios 18 A fonte da sabedoria é como ribeiros transbordantes, e que nunca secam. E as palavras que saem da boca do homem são águas profundas. Você viverá e sofrerá as consequências de tudo o que disser, porque você pode salvar ou destruir uma vida com o que fala. E quem bem utiliza do poder das palavras come dos seus bons frutos. É preciso buscar sabedoria no falar. E a pessoa sábia adquire conhecimento porque os seus ouvidos estão sempre dispostos a ouvir e prontos para aprender. O tolo não quer aprender, só quer falar e dar sua opinião sobre tudo. Responde antes de ouvir, passando vergonha com a sua estupidez. Porque o primeiro a falar e defender a sua causa parece ter razão, até vir o outro e questionar as suas verdades. O tolo cria armadilhas contra si mesmo com as suas próprias palavras. Os seus lábios encarceram a sua alma. A sua boca é a sua própria destruição. Quando entra em uma discussão, provoca brigas, pedindo para levar uma surra. Fora que adora uma fofoca, um mexerico, conversas maledicentes. Engole esses papinhos maldosos como petiscos deliciosos. Saboreia tudo com imenso prazer. Quem vive assim, em perversidade, será desprezado. Vergonha, degradação, desonra. E antes de cair, seu coração é todo vaidade, soberba. Se acha. Isso antecede a queda. Mas quem quer ter honra, busca a humildade. Muitos encontram esse orgulho todo no dinheiro, nas riquezas, nas suas posses. Olha o pobre. Fala como quem pede misericórdia. E o rico responde com grosseria. Porque o rico se garante nos seus bens. Ele acha que a sua riqueza vai protegê-lo de tudo, como uma muralha intransponível. Mas torre forte mesmo é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e vive em segurança. Quem quer se isolar, viver em solidão, vive olhando para o próprio umbigo, preocupado com seus próprios interesses, se levantando contra a verdadeira sabedoria. Outras coisas que tenho para te dizer. Não é certo dar razão ao culpado e deixar de fazer justiça ao inocente. Um presente abre o caminho para aquele que o entrega. A generosidade o conduz à presença dos grandes. Lançar sortes resolve contendas e decide questões entre poderosos. O trabalhador relaxado é companheiro daquele que desperdiça. A vontade de viver mantém a vida de um doente. Mas se ele desanima e desiste, quem o levantará? Não existe mais esperança. Quem acha uma esposa encontra felicidade. Recebeu bênção de Deus. Mais difícil que traspassar uma fortaleza é ganhar de novo a amizade de um irmão ofendido. As discussões estragam a amizade. São como ferrolhos de um castelo. Ter muitos amigos pode até fazer você sair perdendo. Mas tem amigo mais chegado que um irmão. Vamos orar? Senhor meu Deus, agradecemos por esses ensinamentos tão valiosos. Que da nossa boca só saia palavras de sabedoria como essas. Que possamos ser ribeiros de águas abundantes para os nossos irmãos. Que os nossos ouvidos estejam atentos a palavras e ensinos de inteligência e conhecimento. Queremos que a nossa boca plante palavras de amor e colham frutos de alegria. Nos livre de prazeres mesquinhos, de maldades falsamente inofensivas. Que a humildade seja sempre nossa companheira. Que nenhuma riqueza possa nos corromper a ponto de nos acharmos mais do que somos. De abrirmos espaço para a soberba, o orgulho e o egoísmo. Que saibamos que não somos nada sem ti. Que é em ti que tudo existe e acontece. Que sejamos generosos e participemos do ciclo de prosperidade e bem-estar de todos. Nos livre da solidão, meu Deus. Abençoe a nossa companheira, o nosso companheiro. Que tenhamos amigos de verdade, daqueles que um é pelo outro, facilitando e dando prazer à nossa caminhada. Que sejamos felizes e façamos os outros felizes num ambiente regado pela tua graça e amor. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.